Temos aqui um perfeito exemplo de um filme Oscar bait, todo maquinado pra tentar receber indicações ao Oscar. Os ingredientes estão aí, é baseado num livro de sucesso, tem um diretor consagrado, uma alta carga dramática, a trama lida com família, vício, tem aquela maquiagem carregada e duas atrizes que já foram indicadas várias vezes. Mas deu tudo errado, vamos falar a respeito. Hillbilly Elegy, ou Era Uma Vez Um Sonho. Baseado no livro Hillbilly Elegy, A Memoir of a Family and Culture in Crisis, de 2016, escrito por J.D. Vance, o filme é baseado numa história real e se passa em dois períodos temporais, focando em três gerações de uma família assolada pela pobreza, através dos olhos de J.D. Vance, que tem que voltar pra casa pra cuidar de sua mãe viciada. A direção é do Ron Howard, ele já fez alguns filmaços, entre os meus preferidos estão Willow, lembra de Willow? Apolo 13 e Rush, mas ele não acerta sempre, lembram de Inferno, aquele filme, é difícil de ver. Aliás, a trilogia inteira é ruim, mas Inferno é especial. E recentemente ele fez Solo, que também é muito ruim, tem crítica no canal. Aqui ele chutou mais uma bola fora, é uma direção desleixada, apressada, com escolhas que atrapalham a narrativa. A câmera na mão não me incomodou, mas ele orquestra uma série de situações dramaticamente carregadas, sem estabelecer contexto e sem desenvolver os personagens. É um drama empacado, sem uma gota de sutileza que tenta te ganhar no grito de maneira caricata. Que antipatia desse filme. Os personagens são unidimensionais, não evoluem entre a primeira e última cena, não há arcos aqui. E são pessoas horríveis, todo mundo se trata mal o tempo inteiro. É azedo, é sufocante e entediante ao mesmo tempo. Este filme não acaba. A montagem é problemática, o filme vai e volta entre presente e passado com muita frequência, deixando a narrativa toda despedaçada. E também deixando o filme visualmente inconstante, já que a cinematografia muda o tempo inteiro entre as cores saturadas dos anos 90 e o tom mais lavado das cenas no presente. É um contraste que precisava respirar muito mais pra funcionar. A trilha sonora também é manipulativa. Reparem no que a música faz na sequência, onde o moleque começa a se esforçar mais na escola. É muito óbvio. É o Hans Zimmer que compôs? Um, dois. Tá, mas Hans Zimmer? O roteiro é horrível, a história não se mexe e todas as mulheres do filme são retratadas com maus olhos. A cultura da região não é mostrada com sensibilidade e toda vez que o filme quer ter algo a dizer, toda vez que ele tem uma mensagem, ele a joga num diálogo. Mas as ações dos personagens não refletem essa mensagem. Muitas vezes, inclusive, a contradizem. A Amy Adams não me convenceu. Muitos exageros. Você vê a interpretação o tempo inteiro. Ela nunca some dentro da personagem. O roteiro não oferece um arco dramático pra ela trabalhar essas emoções de maneira gradual. Ela já começa. A Glenn Close tem diálogos melhores, mas também sofre com uma artificialidade dramática. É teatral, não é realista. O Owen Astalos transforma o jovem J.D. Vance num chato. Mesmo sofrendo abuso, é difícil ter empatia por ele. O Gabriel Basso é super robótico. Em momento algum você vê alguém que cresceu cheio de traumas. Eu não torci pelo personagem. A Hayley Bennett está operante, mas é subaproveitada. Ela não tem chance de fazer nada significativo. Hillbill e Elodie é ruim pra caramba. Foram duas horas de mal-estar, de tédio, de antipatia. Eu não consigo ver virtudes nesse filme, então não tem como eu dar uma nota diferente. Vamos lá. É isso, pessoal. Um abraço. E até a próxima.